Grande galera aqui do canal TTTec, muito obrigado pela sua audiência e por você estar assistindo mais um vídeo aqui. É novo? Seja muito bem-vindo, eu sou o Thalisson Teixeira do site TudoemTecnologia.com. Aqui é a nossa nova casa de vídeos e aqui você tem informação com imparcialidade sempre. Então se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele like para contribuir com o nosso trabalho. Eu estou aqui com esse smartphone, o Midigi Bison, caso você queira falar aí no português direto. Ele que tem um foco, uma prioridade só, que é essa super resistência que a empresa fala que ele tem. Ou seja, resistência à queda até 1,5m, ou seja, você derrubar ele até 1,5m de altura, a empresa anuncia que ele vai resistir, ele não vai quebrar. E outra coisa, a certificação IP68, ou seja, você pode molhar esse aparelho, você pode mergulhar até 1,5m de profundidade por até 30 minutos, que ele também vai sobreviver. É um dos grandes chamariz chamativos aqui desse dispositivo, porque quando você olha para ele, ele não tem um apelo visual, ele não é aquele smartphone que você vai olhar para ele, vai se encantar, vai dizer, nossa, que smartphone belíssimo. Então, você olha para a ficha técnica também, em configurações, ele é bacana, ele é bom, mas não é algo que vai lhe encantar. O que é que esse smartphone tem de proposta principal? Ser resistente a quedas e resistente a água. Ou seja, para você que é desastrado, para você que vive trocando de smartphone a cada seis meses, a cada três meses, porque derruba, trinca a tela, entra água. Então, essa é a proposta desse smartphone, é para esse público que quer um smartphone durável. Então, hoje, eu resolvi trazer a prova. Será que ele vai ser resistente a água? E será que ele realmente vai resistir a quedas? Eu vou derrubar esse telefone simulando coisas casuais do nosso dia a dia, como derrubar aqui da bancada, você está com o aparelho na mesa e de repente ele caiu, você está digitando no smartphone sentado, alguém esbarra em você, você derruba o smartphone, será que o Midigi Bison vai sobreviver a esse teste? Bem, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje e o resultado você vai conferir agora. Vem comigo! O primeiro teste, de forma simples e direta, é o teste na água. Eu estou aqui com a bandeja da cozinha, eita, galera, a minha esposa vai brigar comigo, viu? Quando ela vê esse vídeo, vai dizer, você pegou o depósito da nossa cozinha para colocar o smartphone dentro. É, foi o jeito, né? Eu vou improvisar aqui, peguei a bandeja aqui da cozinha para colocar o Bison dentro. Ó, tem água, tá, galera? Não pense que é teste fake, não, tem água mesmo. Tem água, de fato, eu vou mergulhar. Eu não estou com a câmera aqui por cima, porque eu já estou com a câmera ali embaixo para quando eu derrubar. Então, o primeiro teste é aqui com água. Será que ele vai sobreviver? O que é legal, ele não tem aquela tampinha de vedação aqui na USB tipo C, então você não precisa estar se preocupando em toda hora estar colocando, não. Ele já promete a resistência sim. Vamos ver se ele vai sobreviver. Eu vou deixar aqui por alguns minutos. Já já eu volto para a gente contar a história de como ele vai sair aqui de dentro da água. Tem água, viu, galera? Tem água mesmo. Então, vamos mergulhar. O telefone está dentro da bandeja. Deixa eu tentar aqui mostrar na câmera. Vai derramar, galera. Está vendo? Eu acho que já deve estar aparecendo, mas se eu inclinar um pouco mais, vai derramar. Vou deixar por alguns minutos. Já já eu volto para contar se ele sobreviver a esse primeiro teste aqui na água. Voltando aqui, depois de 10 minutos com o Homem Digibison mergulhado aqui na água. Será que ele sobreviveu a essa primeira parte do teste? Vamos ver, né? Deixa eu tirar aqui. Está saindo molhado. Está vendo? De novo. Vou mergulhar. Vou tirar da água. Está escorrendo aqui, como vocês podem ver. Olha a bagunça aqui. Todo molhado. E eu vou mostrar para vocês uma coisa. Olha. Está funcionando, viu? Está funcionando. O primeiro teste, ele passou com tranquilidade. Mais de 10 minutos aqui mergulhado na água. E está funcionando perfeito. Homem Digibison. Vou colocar aqui uma música. Talvez seja normal ele ficar meio rouco, porque aí começa a entrar água nos orifícios e depois com o tempo vai saindo. Nesses orifícios do alto-falante. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Eu vou enxugar porque a mão molhada atrapalha aqui no touch. Primeiro teste aqui. Ele resistiu. Está funcionando. Eu vou bloquear. Vamos enxugar aqui a parte frontal. Para conseguir usar normalmente o smartphone. A vibração está funcionando perfeito. Eu estou digitando aqui. Ele está me dando o retorno da vibração normalmente. Eu vou colocar aqui o vídeo que eu acabei de enviar. Tá, galera? Como eu imaginei. Fica rouco. Fica com aquele aspecto que realmente tem água no alto-falante. Mas isso com o tempo sai. Ele vai começar a sair. Vai começar a ficar novamente o som limpo aqui no Midigibison. Então, esse primeiro teste de água, ele resistiu. Tranquilamente. Está funcionando. Se por acaso o alto-falante não funcionar, não voltar ao normal, eu trago para vocês uma atualização falando sobre isso. Porque como eu sempre falo aqui, a informação com imparcialidade, eu quero te deixar informado aqui sobre tudo, sem puxar saco, sem puxar sardinha, nada. Aqui é o primeiro teste de água. Ele realmente sobreviveu. Ele resistiu. Está funcionando o touch. Está funcionando aqui normalmente. Deixa eu abrir as câmeras, né? Vamos ver. Câmera traseira aqui funcionando normal. Câmera frontal, a mesma coisa. Vou mostrar aqui para vocês. A câmera frontal está funcionando. E a câmera traseira também está funcionando. O primeiro teste, ele passou. Vocês acabaram de ver que esse aparelho aqui sobreviveu ao teste de água. Será que ele vai sobreviver ao teste de queda? Chega o momento da gente fazer aquele teste usual do dia a dia. A gente está com o telefone na bancada, aí vem uma pessoa, esbarra nele, ele cai. Muitos deles trincam a parte traseira quando é de vidro, outros trinca a parte frontal. Aqui no Bison, a proposta é resistir a quedas de até 1,5m de altura. Aqui a gente tem pouco mais de 80cm, ou 70 e pouco, 80 e pouco. Não estou lembrado agora, galera, mas chega o momento de derrubar. Mas antes disso, para aí. Eu quero saber já que você comente o resultado. Talisson, eu acho que ele vai sobreviver. Talisson, eu acho que ele vai quebrar. É muito importante a sua participação, você deixe o seu comentário, porque agora a gente vai derrubar o Bison. Então vamos lá. 1, 2, 3, no chão. E aí, primeiro teste, será que ele passou ou será que ele foi reprovado? Vamos conferir. Acabei de pegar o Bison lá no chão. E aí, qual o resultado? Qual a sua aposta? Será que ele sobreveu ou será que ele quebrou? Está aqui. Perfeito. O telefone continua funcionando. Vamos ver o touch. Normalmente, galera. Então, não quebrou nesse primeiro teste de queda. Continua funcionando. Vibração, já estou percebendo que está funcionando. Vamos ouvir o alto-falante. Continua falando. Vocês perceberam que deu uma melhorada. Já a água começa a sair, já deu uma melhorada em relação ao primeiro teste. Então, ele resistiu, sobreviveu. Deixa eu olhar aqui se a gente tem marcas consideráveis na carcaça. Não, galera. Está bem novinho. Tudo perfeito. Vamos ver se as câmeras estão funcionando. Então, a câmera traseira, olha só, está funcionando. E a câmera frontal, também funcionando. Então, esse primeiro teste de queda, o Bison passou muito, muito fácil. E olha só, vou mostrar aqui para vocês, em foco, como ele está bem novinho, como ele não apresentou aquelas marcas horríveis que acontecem quando a gente deixa o smartphone cair. Então, primeiro teste aprovado. Então, vamos ali. Eu vou chamar vocês para fazer aquele teste quando a gente está segurando o telefone e alguém esbarra e você deixa cair. Será que ele vai sobreviver? Agora, a gente vai descobrir. Vamos nessa. Já está gravando aqui o celular embaixo e eu já estou com o smartphone a postos aqui para a gente simular quando a gente está andando na rua, está digitando, está naquela pressa e de repente alguém esbarra em você e o telefone vai para o chão. Quem nunca passou essa situação ou então quem nunca fica sempre naquele receio, né? Você está digitando no shopping, você está andando na rua e precisa digitar a mensagem, mas você está sempre naquele receio de alguém esbarrar em você ou você esbarrar em alguém e o telefone ir para o chão e ele se estatar lá todo e quebrar, trincar a parte traseira ou trincar a parte frontal ou simplesmente não funcionar mais. Será que o Bison vai sobreviver esse novo teste aqui? Vamos ver, né? Você aposta em que? Ele sobrevive ou que ele vai morrer? Vem comigo. É um, é dois, é três. Acabou de cair. Vamos ver, né? Olha só, resultado continua perfeito, continua funcionando, tanto parte frontal como a parte traseira está impecável, a lateral, parte superior, parte outra lateral aqui e aqui a parte inferior. Então, de fato, galera, o Bison resistiu a prova aqui de queda, tanto nessas duas quedas que eu acabei de dar, simulando caindo da mesa e simulando aqui você estar usando seu smartphone no dia a dia e simplesmente ele cair da sua mão. Teste de água também, ele passou facilmente, continua funcionando. Vamos ver se as câmeras estão funcionando. Esqueci de testar esse ponto aqui com esse aparelho e mostrar para vocês. a frontal funcionando perfeito e aqui, vamos para a traseira, também está funcionando perfeito. A vibração, eu percebo a vibração, resposta vibratória aqui nos botões virtuais do Android, então está funcionando e também o áudio continua funcionando. E você percebeu que já deu uma melhorada, aos poucos, aquela água que fica nos orifícios do alto-falante, do alto-falante em si não, da proteção, ela começa a sair e o áudio vai voltando ao normal aos poucos. Então, de fato, o Mi Digi Bison, ele cumpre o que promete, ele resistiu aqui a queda e também resistiu a água. Você que está procurando um smartphone com essa proposta, você que já cansou de estar trocando um smartphone seguidamente devido a esses problemas, o Mi Digi Bison, ele é uma opção para você. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira importar, já que ele não é vendido no Brasil oficialmente. Você vai ter que comprar fora. Então, o link está na descrição para a loja oficial da Mi Digi para você importar o seu Bison, esse smartphone que realmente cumpre o que promete. Ele resistiu a queda e resistiu a água. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais e mais informação para você que está do outro lado. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.